Vídeo novo começando aqui pro canal do IRL da Mansão Maromba E pega a visão como ela já começou Com o vídeozão rapaziada Caminhão acabou de chegar aqui Acabei de sair de casa, mano Vim aqui na produtora pegar um Pegar uns papel Pra imprimir umas paradas, hein mano Pega a visão aqui, cai no ar aqui E pega a visão aqui De que acabou de chegar aqui, família Caminhãozão pipa vai travar a rua E aí, pai, vai travar a rua esse caminhão, hein, velho Arruma lá de embeirar já, esse daqui E os carros do japa Se um não passa não, os carros estão querendo passar ali, ó Caraca, mano, pensei que não botei fé que ia chegar hoje não Essa água aí, velho Então hoje é piscininha, amor É piscininha, amor Mostra daqui lá, já fazendo a proteção lá Já tá fazendo até a proteção, né Pessoal tem instrumentários falando de gato de tudo Ah, ela tá zero agora IRL Olha só o japonês, cabeça raspada Caralho, vim duas dessas daí, né É só o primeiro, só, é dois desse aí pra encher o tanque Já botou o... O aquecedor? O aquecedor lá Já tava já? Mostra lá, vamos lá Vamos chegar ali, rapaziada Vamos chegar ali, acabou de chegar o caminhão Bora ver como que ficou a... O aquecedor ali, mano Bora ver como é que ficou, rapaziada Por baixo aqui é a garagezinha Quadrãozinho, como vocês já sabem Subindo E aí, Marcos, vai dar certo esse negócio aí hoje, né Vai dar pra dar um tibum hoje, né Bora Eita miséria Primeiro andar, caralho Segundo andar Quarto E terceiro andar Endedada no Beto Caraca 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 Até a proteção tá sendo feita já Caraca Ficou louco aqui, hein Aí, falando que é a internet? E aí? Peguei de longe, não A internet pra cá também? Fala, rapaziada Fala, eu vou lá fazer IRL já Uns videozinhos, pá Vou lá, mano Botar um ponto no subterrâneo também Que não pode Fica esse da garagem pra baixo Vou deixar outro Caraca, rapaziada Pega a visão aí Tocando as proteção aqui já É, agora dá suave pra andar aqui, pai Até pra fazer um cardiozinho dando a volta aqui, ó Aí, o quê? Tá falando que agora dá até confiança de passar aqui Antes não daria Mano, sabe o que eu tive? Acabei de ter a ideia Nessas pedras aqui, ó Aqui, ó Podia vir umas fitas de LED, tá ligado? Por debaixo, né Vou falar isso agora pro Toguro ali Bom dia a dia Bom dia a dia Vamos ver, vamos ver agora Vamos falar com ele Chegar na chincha Vamos ver qual que eu fiz Ali já vai ser outro vídeo já Então vamos cortar a ideia Mas a ideia é boa, né? A ideia é boa Faltou a iluminação Mas eu acho que a ideia aqui De colocar as fitas Em volta disso aqui, rapaziada Eu acho que seria uma boa Eu ia falar com o Togurocha ali Mas ele tá... Ele tá levando vídeo pro canal da Mansão Maromba Oficial, família Então, se você ainda não é inscrito lá Se inscreve no canal oficial da Mansão Maromba Bora tacar macha Vou cortar esse vídeo aqui Quando o pessoal estiver enchendo eu volto Pra não dar conflito aqui de conteúdo Só bora, família Piscininha? Zera Como é que é a história aí, Marcos? Essa mangueira aí que vai direto já Tá, tá, então Quem quer segurar? Ok Aí Esse tamanho não tem, vê? Tem tubos e conexões, né? Isso é uma bomba só pra combinar Piscina Piscina A mangueira, menino O Marcos segurando a mangueira aí, rapaziada Olha como tem habilidade de segurar a mangueira Olha como puxa a mangueira Olha como o menino sabe puxar a mangueira Olha o moreno Olha o moreno É isso aí, família A mangueira dela tá remendada Olha a mangueira É uns 30, 40 metros de mangueira aí, viu, menino Que mangueira grande Poxa, a mangueira não para nunca de sair debaixo do caminhão, mano Eu pensei que era essa de cima aqui, velho Parece que o bagulho... E mangueira grande dele Olha a mangueirinha, Duque É E Duque O Marcos aqui tem habilidade de pegar a mangueira, viu Ele gosta, ele gosta Eu pego toda noite pra segurar pra você Marcos aqui tem habilidade, viu, menino Chegou? Eita, rapaziada Olha lá Vai começar O Chuá Bora Moreno Pode ligar Moreno Fazer ligação ali agora Vai colocar Encaixou Abriu 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 ou não? Abriu 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 Churrasqueira de mentira O que é a história? Churrasqueira de mentira Churrasqueira de mentira Para com churrasco Alguém de churrasco Segura aqui Não tem como faz nada Que louca Desce Não para essa bombada Caralho Beto Estão foda os caras Você também Eu estou quieto aqui Não tem nada a ver com as situações Mas o cara é o cara das cordas Ele pega na mangueira O cara gosta de pegar em cordas a mangueira Tudo ele gosta Tudo que é redondo e fino ele gosta Cadê o outro caminhão? Já estou ansioso pelo outro É rapaziada Primeiro caminhão igual da outra vez Vocês viram? Água de reuso também Provavelmente deve ser isso aqui É potável essa água Não é É de reuso Pelo menos a do outro Era de reuso Ei pai Pode beber essa água Pode Mas ela é de reuso ou é potável? Eles estão em casa Caramba Caraca Está esquentando não? Não É isso aí rapaziada Bora Primeiro caminhão do segundo Tem dois 40 mil litros de água Vai ter aqui Primeiro caminhão Tem dois Para encher? É pô 40 mil litros de água Que bom Um litro que está saindo agora Agora Pô Qual o que vai agora no mercado? Um Dez conto Um litro Um litro Ah um litro Cinco reais Quanto você está poupando a água de ouro? Um Não vai achar na padaria não? É dois reais um litro É? Ah e aqui também Paga isso Faz dois Multiplica aí 20 mil litros Eu acho que vai saber barato É Eu acho que vai 1.200 É de água 1.200 É de água 6 centavos O caminhão tem para dar 1.200 Se um litro está 1.70 A conta básica é 20 mil Aí dá 6 centavos 6 centavos o litro? Então está explicado Estou mais baratinho então Vamos embora E o outro chega chupando já Estou mordendo Pode pegar o outro cheiro já Um estribaninho lá mesmo Chiu para caralho E vontade de chupar Qual foi já? Bora família acompanha A habilidade do menino A habilidade do menino chegar na mangueira Está ligado pai Primeiro litro d'água na piscina Jornaléticos de São Paulo É uma olhada É uma olhada Eita felos Vamos lá Uhul Primeiro litro d'água na piscina rapaziada Jornaléticos de São Paulo Piscina Em cima da loja Pensa disso aí Pega a visão Pega a visão Pega a visão Vamos lá Faz uma olhada Olha só Eita Deixa o pastel Deixa o pastel amanhã Para segurar a mangueira Vai sair aquecida já Vambora Vamos ver o que vai dar isso aí Visse que essa água aqui dá para bater em Será? Eita Deixa o pastel amanhã Aqui manha de segurar a mangueira Vem menino Aqui tem habilidade viu Aqui tem habilidade de gravar pra E o lixo tem a manha pra segurar a mangueira viu Que lixo pra ter essa manha pra... Pela minha conta eu acho que já foi uns 10 litros de água aí, pra mais viu Você é ladrão de conteúdo Não, não, esse vídeo aqui... Pode ser, a saga inteira tá no canal do IRM da menção cara Desde o vídeo 1 quebrando a piscina Você que tá errando aí pra falar de ladrão Ladrão... Olha lá o outro cara que entende na mangueira Aí gosta de segurar a mangueira viu menino Bora moreno É forte né Beto Aí os cara tem a manha de segurar a mangueira aqui Cara tem a manha aqui vindo de segurar a mangueira viu moreno Caraca mano É boa essa água aí? É boa essa água aí? É boa Vindo de segurar a mangueira Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Tem que ficar assim ó Oxi Conta a gravidade Conta a gravidade Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Caraca 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 Deixa 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 O caminhão, bora ver o que vai acontecer Vamos embora Milha Segundo caminhão Chegou A mangueira está solta 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 E aí Segura lá Está apoiado já Mas é bom procurar Pode mandar Pode mandar Vai conectar o segundo cabo Ali agora Vai dar conflito aqui Conflito de interesse Legal Vamos ver o conteúdo aqui Mas tem conteúdo para todo mundo Pode ir Duque é o guardinha do Um sinaleiro aqui da rua Igual os caras do Rio com controle do trânsito Mesma coisa O Duque aqui na rua da mansão Tem uns caras que é ruim de braço Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nunca passa carro aqui mano Nunca passa carro Quando tem os caminhões carregando as paradas loucas Eu estou de carro Olha os Sushi Fellas Olha os Sushi Fellas Sushi Fellas Vamos ver Vamos ver Hoje é para almoçar no Sushi né É buffet que a gente fala né É 49 mulher e 49 prima né Coloca uma peruca e vai lá na Não é para o mesmo primo né cara É 49 né Deita conta viado para homem Baratinho Baratinho A gente para 49 mais barato Deita conta Pode ficar até 11 horas Qual que é a diferença da mulher Não porque a proposta É terça para a mulher né Para a mulher ter um dia reservado para ela Eu me notifico como mulher a noite Olha a capinha roda dele Então 40 e 9 né 40 e 9 para o primo Fazer o arroba ainda lá Fazer uma postagem Essas coisas todas lá cara Fazer um vídeo no Youtube Caraca esse curtorquino mais Um vídeo no Youtube postagem 20 contas Eleça fera É isso aí Não 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 Segundo caminhão está querendo mais Isso aí família Vai ter uma máquina que produz cloro Máquina que produz cloro? Produz cloro? É que você dorme? É Tá ligado Tá ligado? Piscininha hoje Piscininha hoje Vá bora família Acompanha aí Segundo caminhão Daqui a pouco Piscininha e Primeiro churrasco Olha lá Primeiro churrasco Vai comprar as carnais Está improvisando a churrasqueira ali E Tem que acabar aqui eu acho É mesmo? É Olha só lá hein Que deu um mensagem Mais aquela barca pra nós Ué Barquinha fellas Vá bora família Vai ter pra ir aqui? Oxe, só uma hora aqui já Quarenta mil litros Quarenta mil litros E aí, Fela? Vamos embora, família. Ei, Marcos, isso aqui é churrasqueiro, né? Tentando, falta a carne. Quem vai ir pra tu assinar? Inglaterra, que ela tá dura, né? Não, seu rapaz. Faz uma. Faz uma. Faz uma, não faz nada. Podia mandar pelo menos uma barca. Não faz nada. Podia pelo menos mandar uma barca de sushi, né? Pelo menos, né? Fazer uma divulgação. Jogar um salmão aí na grelha. Então... É, acabou a água. O caminhão tá andando. Dá no peito dele, mãe. Tá no peito, dá no peito. Caiu, esse bobe é fortinho. Faz seis. Não dói não, pô. Não, pode, pode. Fogo de trava, a mão, né? Asquerinha, família. Parece que hoje vai rodar um churrasco. É, vamos botar água. Acho que o caminhão tá andando. Eu acho que o caminhão tá andando. Tá andando. Tá andando. Tá saindo outro. Ele teve que desplugar ali. Arrê, arrê! 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 Tá, pega a visão aqui, ó. Primeira mão. Primeira mão, família. Essa mão da mão do Arthur tá cara da bosta. Para de andar, velho. Toma, toma. Rapaziada, Toguro comprou uma moto nova. Essa aqui vai ser a moto... Não, 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 ontem eu ando de garupa. Não, sobe aqui vocês pilotando, rapaziada. Toguro comprou uma moto nova aí, rapaziada. Não vou para nem o pezinho. Rapaziada, Toguro comprou uma moto nova aqui. Cara, quantas vezes já falta? Rapaziada, Toguro comprou uma moto nova. Tá me desviando do meu assunto. Galera, Toguro comprou uma moto nova. Cadê o freio? Aí, nas duas mãos, não tem embreagem. Qual que é o que é o que é o que é a frente? Imagina. Esse daqui. Entendeu? Pai, anda de bike, mano. É só acelerar, vai. Mas é isso, rapaziada. Moto Zero KM, pai. Isso aqui parece que vai ser a moto do Kia Dia, mano. Então acompanha aí. E essa aqui é a motinha do dia a dia. A pura. Bora. Pra quem não tá ligado aí, é todas as capas. O canal é a mansão IRL. Do IRL, né? É. É o menino Arthur aí que tá desenrolando a família. Que legalizão. Inclusive, tá saindo uma capa aí agora. Diretamente do forno. Diretamente do forno é foda. E parece que... Terminou a piscina, mano. Não vou gravar muita coisa aqui não, porque senão vai dar conflito de conteúdo, como eu falei. Mas... Basicamente é isso aí, rapaziada. A única coisa que falta aqui agora é os pisos. Caixa d'água. Que isso tá aqui. Vai botar a churrasqueira ali. E... A churrasqueirinha improvisada pra meter um churrascão hoje. Eu acho que vai dar bom. Então... Bora, tá com a massa daquele ditão. E é isso. Basiada, primeiro churrasco da piscininha, hein? Churrasqueirinha improvisada. Grandona está no toque aí da linguiça. Opa! O toque da linguiça aí, Grandona. É o macalã. É, rapaziada. Olha a visãozinha. Quebrada. Piscininha. E aí, pote, churrasquinho? Churrasquinho mil grau, hein? Prejeitão, piscininha. Piscininha, amor. Vem, piscininha, amor. Piscininha, amor. É isso, rapaziada. Tá acompanhando aí. Se o patrão falar pula, pula agora, mano. Se o patrão chamado Toguro falar e pula, moleque, eu pulo agora. Só tiro os bagulho que estão no meu bolso, o celular na cintura e chamo. Daqui a pouco, daqui a pouco, pai. Daqui a pouco. Se contenha, né? Grandona, é só no toque da linguiça. Prejeitão. Deixar os donozinhos aqui, rapaziada. Aí, ó. É isso, rapaziada. Gelinho da mansão. Baldinho. Qual que é a brisa, pai? Esse copinho de frente é ali. Ó, o seu aí, ó. Sangue do inimigo, pai. Antes ele bebeu nessa taça, ele bebeu pra treino, tio. Bebeu sangue do inimigo hoje. Agora, hoje em dia, é só de oral. Oral. É isso. Bora, rapaziada, acompanha. Tem que ir pra envenenar a pessoa, fala aí. Sangue do inimigo. Ele leva. Cadê o derrotado, pai? Derrotado. Chamar lá o homem, ó. Ele vai treinar. Derrotado? Ele tá treinando. Tem outro veladinho aqui, pai. Vamos começar o auditivo aqui, né, pai? O Brasil passa. Vamos trabalhar o Brasil para. Começar os trabalhos aqui, né? Bom, pai, família, vamos fazer acontecer, né? Estrear com vontade hoje. Tem um jeito. Agora, aproveitar, né? Aproveitar que não é todo dia, né? Vai querer um gelinho do que, pai? Gelinho de coco. Vou te servir, pai. Eu te dou uma moral. Eu já peguei isso aqui, gelinho de coco. Vai ser gelinho de coco o seu também? É, também, né? Gelinho de coco. Começar com a vodka aqui, ó. Vou fazer um pico dorme também. Nem perguntei, mas já imagino que ele... Vodquinha, pai? É, vodka. Vou gostar. Eu bebi muito isso pra tomar vodka hoje. Vodquinha aí é pura, hein, mano? Diferenciada das iguais. Mas eu acho que o gelo de coco não seria tão bom com a vodka. Você prefere qual? Acho que um gelo saborizado, tá ligado? Então, dá tempo de mudar. Eu não, eu vou... Pega esse gelo aqui e manda pra outra. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ir na sua aí. Não vou acreditar em você. É, eu trouxe vários sabores. Eu trouxe morango, melancia e maracuja. Maracuja? Se você tomar maracuja aqui, eu vou ficar de dormes, então não fico afim de dormes hoje. A gente tem que esperar sair a espuma, que tá quente. É bebi. Trope, é que como tá quente, ó, ele faz uma espuminha aqui. Nós acabamos de colocar aqui pro gelar. Não sei se o primo mostrou aí. Mostrei. Tá bravo, hein, tá bravo. Na hora que na prevenção eu zuei. Ele previstou toda uma semana com o carro, já era. Ficou puro comigo, devolviu a chave. Ele tem esse pé duro dele, né? Mas daqui a pouco ele fica de boa. A gente tem que ver quando você foi lá. Ah, não lembro que nem que ele tava louco. Ah, moleque, me dê, papai. A partir de agora eu não me controlo das próximas gravações. O lixinho ali, pai. Acompanha a família, bora? Que isso, hein? Uma vez na vida, susifelas. Primeira vez na vida, susifelas. Que isso, hein, Rafa. Primeira vez na vida da história da mansão maroma. Tá ligado que ela já fortalecei muito, né? Ah, mas agora a piscininha aí. Primeira vez, hein, fella. Olha só que a luz do Marco. Faltou luz aqui, hein, Cameraman. Tem um LED ali na lá. Quer um pouquinho? Quer a boca. Quer a boca pegar. Que isso, hein, Rafa. Vixe, o anão com duas barcas é moeada, hein? Se eu tivesse tomado um andão, já ia te cair tudo. O anão com duas barcas é moeada. E, Rafa, como é que faz pra comer um susifilhinho desse aí? Pode abrir aqui, viu? Como assim? A pessoa que tá vendo aqui o vídeo agora, né? Que você ainda comeu um susifilhinho desse aí. Mas no Sushi Pellas, pai. Sushi Pellas oficial. É isso. O puro, hein? Pô, você deu o bom lá, pô. Esse aqui é o puro, rapaziada. Esse aqui é o que eu mais gosto. Trouxe um ramaco pro teu tio, né, cara? Muito obrigado, hein, cara. Lembrei, né? Fiz uma. Caraca, aí sim, mano. Fiz uma, rapaziada. Olha, o Sushi Pellas é melhor do mesmo. Olha o Arthur, já tá. Já tá. Eu vou fazer o meu marco aqui, ó. Tem um coito pra levar, hein? Caraca, velho. Qualidade, hein? Cadê o camarada? Esse aqui é o puro. É onde encontra a mãe dele. O Sushi Pellas é o domicilhão. É isso aí, rapaziada. E, Duque, essa beca aí, churrasquinho. Que, pai, só ficou arrumadinho assim. Que loucura que tá acontecendo? Que nem o Toguro fala. Tá bom, hein, pai? Tá bom. E agora, se tornei um zique aí, senhor, não esquece. Tô contando, hein, família? Graças a Deus. É isso aí, mano. E aí, churrasquinho rolando, a casa é cheia, hein, mano? Marecido, né, pai? Nós trabalhamos papão esse ano, né? Bagulho louco. O Toguro vai dar os parabéns pro Toguro aí, ó. Construiu a meta dele desse ano. A um mais dela, né? E é isso. Piscina na favela, piscina. Olha, porque não tem barco aqui. Isso aí. O que é isso? Tratorzão da piscina? Tratorzão das piscinas? Piscina, rapaz. Deixa eu ver sujeira, hein? Com a chance. Porque ele tem mulher. Você também. Vai, que louco. Uou, você é louco? Pode sujar, tem um bobozinho. Tá quentinho? Tá bom, tá bom. Vamos pule aí? É, a piscina tá quente, pai. Eu sou rico, pega a mulher. Agora o nego duro, filho. Outro dia tá ramassando a mulher ali. Ei, para de virar, rapaz. Ei, ei. Uma loirinha. Rapaz, ali... Ela só tinha jogado na missa. Se você joga na minha, eu ia mostrar. Bolinho verde. A minha mina veio um bagulho desse. Ih, do piado. Eu não mato não, mano. Mata sequestrar que nem o jogador lá, o viado. Eu sequestro, cuzão. Asiada, primeiro churrascão da mansão aí, ó. Oi, burro do Bright. Cadê? O que a gente vai fazer agora? Hã? Eu vou dar um problema. Eu vou dar um problema. Eu vou dar um problema. Tá ajudando os caras a construir a piscina ali. Aham. Por que que chegou? Que os caras tá gritando no Playstation aí? Ah, não existe. Nossa, todo mundo vai ver aqui. E aí, bacon? Playstation, Playstation, Playstation. Mas e aí, ó. Cadê? Cadê a fita? Hã? Qual que é a fita? A fita é essa, pai. Primeiro... Primeiro rulli. Ô, primeiro churrasco da mansão, rapaz. Se você curtiu o vídeo do Primo, deixa o like, ó. O cara da mansão. Você mudou a cabeça, sei lá. O cara da mansão e a realidade da mansão? Deixa o like, ó. Você postou um vídeo meu, bebo, do lado, com a... Com a dona menina? Essa. Os caras... Me bigodando ali. Porra, não. Parece que o alhão não sei o que, não sei o que. Mas é assim, rapaziada. Só homem. Só cueca. O rapaz é não, né? E se reunião. O grandão tá no toque da... Da linguiça. Da linguiça. Rapaz, não tem linguiça. Só tem carne ali, ó. Só tem carne. E aí? E aí? Você segmentou? E aí, logo. A fita do Brasil. E aí, logo. É. Rapaz, mano, deixa eu chegar pra dar aquela flor ali, que o negócio é fundo, rapaz.